Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de Hello Kitty Island Adventure No último gameplay a gente tava fazendo as missões com você mesmo My Melody Ah, oi de novo Recompensas repetidas, ah isso daqui são as recompensas diárias Se eu ganhar algo repetido, daí eu acho que eu posso presentear alguém, é isso daqui que tá dizendo né Comemoração de lançamento, beleza Eu não jogo todo dia porque eu só tô jogando quando eu tô gravando gameplay Mas eu acho que eu vou ter que entrar todos os dias pra poder coletar as recompensas Vocês viram que tem o passe de recompensa diário, normal, e ainda o passe de lançamento Lembrando que esse joguinho aqui foi lançado primeiro pra iPhone Mas eu acho que muito em breve vai chegar pra Android também E assim que chegar eu conto tudo pra vocês em primeira mão, beleza? Agora eu acho que eu vou tentar encontrar essa missão aqui ó Encontre borracha para fazer o balão de água Que é a do Badmaru Ele me falou que tem borracha em umas árvores, ficam perto acho que de uma montanha Alguma coisa nesse sentido Eu vou sair pra... aqui ó Ajude o Badmaru a preparar pegadinha perfeita Encontre borracha para fazer o balão de água Colete borracha Beleza, vamos coletar borracha Eu vou procurar em lugares que eu tipo, nunca fui ainda, sabe? Porque assim a gente também pode explorar essa nova ilha Vocês estão vendo que tem algumas casinhas que estão fechadas Com essa madeira assim na porta Quer dizer que a gente ainda não desbloqueou isso Então aqui, achei outro desse daqui Eu não faço muita ideia do pra que que serve Só sei que eu tô achando muito guarda-sol Eu acho que daqui a pouco quando alguém me perguntar Você tem guarda-sol? Daí eu vou dizer que eu já encontrei vários Tipo esse baú também que eu acabei de encontrar aleatório aqui na beira da praia Deixa eu ver o que vai sair daqui de dentro Farinha Provavelmente pra fazer alguma receita Será que a gente consegue passar por essa água? Bom, eu ainda não consigo passar pela água E nem ir pro meio submarino das sereias Porque eu ainda não consegui desbloquear o pé de pato Eu só vou desbloquear o pé de pato Depois de completar algumas missões E de aumentar o nível de amizade Eu acho que com a Kuromi, se não me engano Vou tentar subir essa escadinha aqui Pra ver o que tem aqui em cima Ó, achei outra caixa Vai vendo Essa daqui é a caixa de morango que eu tinha que levar pra My Melody Eu já completei a missão Mas mesmo assim eu posso continuar coletando as caixas Eu acho que depois eu posso dar de presente pra alguém Tô procurando por aqui pra ver se eu acho a borracha Oi, achei graveto Que da hora Olha, tem mais aqui Bom, se alguém tiver alguma missão de construir tipo uma fogueira Eu já tenho bastante graveto também, né? E o legal desse jogo é que tudo que brilha assim você pode coletar Achei borracha Nossa, bem na hora que brilhou Bom, beleza, achei uma Eu preciso achar três Entrei na água sem querer Pronto, saí Eu preciso achar três Beleza Então daqui a pouco a gente volta lá pro Bad Maru Estão subindo aqui pontes e mais pontes Pra ver se eu encontro mais alguma coisinha escondida Alguma coisa brilhou bem aqui Um abacaxi Eita, uma florzinha Que florzinha é essa? Flor de lótus Achei uma tirolesa Será que eu posso atravessar a tirolesa? Uma tirolesa antiga Talvez alguém que corra pela ilha sabe como ela funciona Alguém que corra pela ilha é aquele cachorrinho fofo Com certeza Deixa eu ver se eu encontro ele de novo E daí eu posso perguntar sobre a tirolesa pra ele Vou tentar passar por aqui Vamos ver aonde é que eu vim parar Isso daqui é tipo uma caixa de correio O que será que eu posso fazer aqui? Vamos descobrir Uma caixa de correio antiga Alguém deve saber como usá-la Esse alguém... Aqui achei esse cachorrinho Esse daqui, ó Esse cachorrinho aqui que sabe falar sobre a tirolesa Deixa eu falar com ele aqui, ó Tá rolando algo estranho por aqui Você precisa de ajuda? Olha, eu posso dizer que eu tenho um presente E quem sabe outra hora Então eu não preciso de nada Pochaco Pronto Bom, pelo menos eu sei que ele tá bem aqui na frente dessa casa Quando eu precisar desbloquear alguma coisa da tirolesa Eu vim aqui e falo com ele Eu ainda estou procurando mais borrachas, né? Mas tá um pouco difícil Que isso? Achei uma bolacha de praia É tipo uma estrela do mar Deixa eu ver se eu encontro mais borracha por aqui Opa, achei outro baú do tesouro Vamos abrir Vamos ver o que eu ganhei O grande Gudetama Eu ainda tenho a missão de fotografar com mais 5 Gudetamas E é a missão do Pochaco Se eu completar essa missão Essa câmera fotográfica que eu tenho aqui Eu fico com ela pra sempre Peraí, achei o quê? Achei um livro de aventuras Ah, eu peguei um botão Não sei o que... Ah, é só que coisa aleatória Eu achei um botão Depois de encontrar o botão Consegui desbloquear umas florzinhas Que fizeram um caminho Daí eu acabei de achar um caminho de florzinhas E acabei de ver uma bola de borracha lá atrás Eita, peraí Deixa eu ver se consigo desbloquear Todo o caminho das estrelas Aê, consegui Você recebeu Projeto de criação de troféu de bronze à beira-mar Esse jogo é tão grande Tão gigante E tão incrível Que enquanto você tá, tipo Explorando, assim, a ilha Você vai encontrando um monte de coisa Algumas que fazem parte da missão Que você realmente saiu pra procurar E outras meio aleatórias Que você inicia novas missões Então com isso a gente já descobriu Que esse jogo vai ser gigantesco, né? Bom, tô procurando aqui agora A última bola de borracha Pra gente levar lá pro Bad Maru Deixa eu ver se por aqui eu posso encontrar Deixa eu ver por aqui também Que isso? Essa cestinha de piquenique eu posso coletar? Parece que tá faltando alguma coisa Ah, são os guarda-sóis Que eu tô coletando Tenho certeza Deixa eu ver se ela já tá pedindo alguma coisa Será que eu posso colocar o guarda-sol Mesmo sem ninguém pedir? Será, galera? Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui Não, esse daqui é pra tirar foto Deixa eu ver se eu abri aqui o meu inventário Recompensa diária Missões Amigos Visitantes Multijogador Coleções Eu acho que não, né? Eu preciso receber primeiro o pedido de colocar um item Pra depois conseguir colocar ele, né? Deixa eu ver Aqui, o guarda-sol Será que eu consigo usar? Informações e emote É, não consigo não, galera Eu acho que o personagem precisa me pedir o item Pra eu conseguir colocar Apesar de eu saber que é aqui que precisa colocar o guarda-sol Eu não consigo colocar ele ainda Bom, tudo bem Daqui a pouco eu vou conseguir, né? Deixa eu então procurar Que falta só mais um pedaço de borracha Abri mais uma caixinha bem aqui Por aqui eu ainda não encontrei Essa ponte aqui eu ainda não posso passar Porque ela tá quebrada Provavelmente eu posso construir ela em breve Deixa eu ler aqui Ponte das Ilhas Aconchegantes É, eu ainda não tenho madeira o suficiente Missão descoberta Mais móveis para os meus amigos Ah, olha só que legal Eu posso construir móveis para os meus amigos Coletando recursos aqui pela ilha E aí eu já tenho tipo um manual De como fazer os móveis Então, provavelmente a próxima coisa Que eu vou ter que sair coletando Deve ser muita madeira Muito, muito, muito recurso de madeira, né? Ó, já achei mais um gravetinho Tudo que eu for encontrando Eu já vou coletando Porque depois vai ser útil Eu consigo pegar esse coco aqui em cima? Peraí, peguei Um coco Bom, eu preciso só encontrar mais um pedacinho de borracha E já entregar para o Bedmaru E eu quero muito desbloquear o pé de pato também, né? Porque toda hora que eu encosto na... Olha, ali tem uma missão Mas eu não consigo pegar Porque eu ainda não posso passar pela água Nem se eu pular? Acho que não, né? Muito longe Será, galera? Não, com certeza eu vou cair na água Falta só mais um pedaço de borracha Será que essas bolachas da praia aqui Vão servir para alguma coisa? Porque eu estou coletando várias Opa, outro guarda-sol Já vou pegar, né? Porque eu sei que eu vou precisar muito em breve Peguei mais um graveto Agora eu vou pegar mais um abacaxi E outro aqui Deve ter alguma receita com abacaxi Por isso que eu estou precisando coletar tantos Um outro coco bem aqui Eu vou precisar agora Ir para algum lugar que eu ainda não tenha... Opa, um gravetinho Pronto Num lugar que eu ainda não tenha passado Borracha, borracha, borracha Aqui tem outro graveto Opa, essa área aqui é nova Com certeza Essa área aqui eu ainda não tinha passado por aqui, hein? Olha que bonitinho o Chocoquete Deixa eu ver o que ele tem para me dizer Oi, Chocoquete, tudo bem? Ah, você estava no avião Vou me apresentar de novo Eu sou o Chocoquete Ao seu dispor Não sabia como seriam as acomodações Então eu trouxe a minha Essa barraca é a minha base Para estudar as maravilhas dessa ilha Eu também trouxe minha bancada de trabalho Pode usar quando quiser Para fazer alguma coisa O que você quer? Daí tem alguma dica de presente Ou tudo pronto? Bom, então basicamente Essa vai ser a minha bancada de trabalho Onde eu posso construir coisas Inclusive ferramentas Esse tipo de coisa, né? Eu acho que também com ela Que eu vou construir os móveis Para depois presentear aos meus amigos Jurava que era um pedaço de borracha Mas era uma... Achei! Até que enfim Aê, achei, achei, achei Bom, agora eu preciso levar Lá para o Badmaru E ele está Numa banca de... Como chama? Revistinhas Já estou indo para lá O mapa é grande, galera Gigantesco Mas eu estou mais ou menos Sabendo onde ele está Olha, começou a aparecer ali no mapa Está vendo? Então estou indo para a direção certa Chegando, chegando, chegando Oi, Badmaru Como é você? Está bem aqui, ó Tudo o que você me pediu Criar um balão na bancada de trabalho Ele não vai receber a borracha Ele vai receber o balão Depois que estiver pronto Então, basicamente Eu preciso voltar Aonde estava o Choco Cat E usar a bancada de trabalho dele Pela primeira vez E aí a gente vai conseguir Com a borracha que a gente encontrou Fazer o balão Para o Badmaru Vai vendo, galera A complexidade do joguinho Espera aí É para cá, né? Já estou subindo Pronto Estou chegando bem aqui Oi, Choco Cat Eu vim usar a sua bancada de trabalho Beleza? Eu não sei onde que usa a bancada de trabalho Ah, é aqui desse lado Aí, pronto Bom, aí agora eu escolho o balão Está aqui, ó Criar Ok Criar Olha lá Está criando, galera Balãozinho Ficou pronto? Aê Ficou pronto Balão de água Muito que bem Aí, agora que eu já tenho o balão de água Eu posso levar lá para o Badmaru Vocês perceberam que Agora está bem noite Está tudo bem escuro Então, esse dia tem Esse jogo tem a passagem de dia para noite, né? Eu achei isso bem legal Será que vão ter algumas missões Que eu vou precisar Tipo, que amanheça o dia Para encontrar alguns itens Se for assim também vai ser bem top, né? Bom, já estou chegando agora aqui De volta na barraquinha do Badmaru Para entregar para ele Essa missão Ok, pronto Badmaru Está aqui, ó Espera aí Como eu entrego? Emote? Não Aqui Ok Eu acho que é aqui Pronto Balão de água Dar Show Valeu Agora eu posso fazer pegadinha perfeita Ele vai jogar o balão de água em alguém Aí subiu o nível de amizade E com isso eu desbloqueei um imã Eu não sei o que eu vou fazer com esse imã Mas Missão concluída Aê Missão descoberta Dominando a isca Que da hora Bom, então agora eu ganhei um imã E também abri uma nova missão Alguma coisa Com uma vara de pescar Então provavelmente A gente vai conseguir pescar Em todas essas águas Que tem espalhadas aqui Pela ilha Mas vai ficar então Para o próximo gameplay E se você está gostando da série do jogo Hello Kitty Island Adventure Aqui no canal Peter Toys Já deixa o like nesse vídeo E escreva aí agora A palavra secreta Que vai ser Balão de água Se você assistiu o vídeo até o final Escreva balão de água nos comentários E nos vemos no próximo vídeo Um abraço amigo Peter E tchau 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 Tchau